e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tudo aqui vamos lá com essa manhada que voltou aí já vem voltando novamente aqui porque representa o parque das bobinas lagartas aqui aqui é que se é o seu vitório história e trabalha lá vai vir em vitório que era do neto assinado vai na calda do boi vai o espírito estributo é o surgiu não acredito ele entrega na canhota vai desequilibrar aí 10 vão fazendo gente conhece o braço